Apoio 8, 1916, a equipe Emile foi enviada em uma missão para voltar a Fort Duamont, um ponto estratégico na defesa alemã. Beleza, então no último capítulo a gente tinha passado um pouco, o Emile foi, ele conseguiu pela honra e bravura dele, conseguiu ser absolvido do que estavam falando para ele, e o Carl foi pego né, agora vamos aqui, eita, não. E agora? Ei, o que? Sampio, Sampio. Caraca mano, aqui também é mina. Entendi. Acho que eu não posso cavar nenhum né, provavelmente. Tem um ali que eu posso, hein? Ah, peraí, 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 vamos ver. Ah, entendi, entendi, entendi. Entendi, mas esse aqui eu posso. Mas será que era me cavar mesmo? Eita caraca. Deixa eu morrer? Eu não sei se tem alguma coisa ali pra frente, né? Foi de propósito agora, tá gente? Eu quero ver se tem alguma coisa ali pra frente, que eu não vi se tinha alguma coisa ali pra frente, né? Ah, peraí, peraí, peraí. Tem que tomar cuidado com isso. Bom. Achei uma pá de trincheira. É a pá que eu tô na mão. Eita. Vamos lá, vamos lá. Agora. Beleza, garoto. Eita. Que boa. Tem dinheiro. Enquanto eu não fazer ele parar de cavar. Ah, não é. É um cano. Deixa eu ver. Será que tem alguma coisa no canto? Ah, moleque. Programação de conserto. Ainda bem que eu sou curioso. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É forte, não sei o que. Lança chamas. Ixi! Não é? Não é? Será que eu posso bater na cabeça desse cara? Toma! Emil! Corre! Sei lá, eu... Eita! Eu consigo colocar mais aqui. Isso é enganar aquele mané, peraí. Deixa aqui. Vamos ver o que tem aqui. Beleza. Um item. Baú de madeira vazio. Hum... Entendi já. Já entendi. Eu acho que eu já entendi. Vamos ver. Ae, moleque. Vamos ver se é isso, hein? Se for isso, isso é muito bom. Tô ficando longe do... Na câmera. Calma, cachorro. Ah, moleque! Que bom! Hehehe. Beleza. E agora pra onde a gente precisa ir. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Sai, mamãe. O que é isso? Vai para trás! Não vou morrer. E esta vindo! Não vai... Agora vai. Não, vai. Ya! Eu vou pegar outro aqui para você ir lá pegar, vai! Boa, garoto! Aproveita e pega outro lá. Pra você ficar de reserva, né? Vai que eu não consegui do primeiro. É... Ah, entendi! Mané! Beleza, vamos descer agora. Não dá pra me quebrar a parede, não sou o Hulk também, né mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, estamos indo bem. Cala a boca! Cala a boca! Entendi. Tá, vamos lá. Caraca, velho! Vamos dar uma investigada por enquanto por aqui. Vamos ver o que tem, às vezes tem alguma coisa aqui. Que precisa ser o Emil. Anel alemão. Então o Emil, eu vou ter que trazer ele pra cá, de alguma forma. Tome-lhe! Dá aqui pra mim. Vamos ver o que tem aqui agora. Fogão a gás. Boa garoto, pegamos bastante coisa já, hein? Não tem nada aqui. Eita! Peraí! O que eu preciso fazer, mano? O que é que eu preciso fazer, mano? O que é que eu preciso fazer, mano? Não é isso, velho. Ah, era isso sim. Caramba, velho. Ah, cachorro. Brincadeira com a minha cara. Barão, Van Gogh. Tá, eu entendi o que eu preciso fazer, acho. Será que foi? Foi, garoto. Eu acho que eu entendi. Aê, moleque. Ah, bum. Corre aí agora. Vacilão. Vamos, garoto. Vacilão, mano. Tem nada aqui? Achei que tinha alguma coisa ali. Então tá, né? Eita. Eita. Aqui não vai dar. Tem que ser por cima. Beleza. Ah, entendi, entendi. Se atacar aqui, eu acho que dá. Acho. Ah, moleque. Aê, beleza. Ah, boa, moleque. É nóis. Ó o cara fugindo pelo cachorro, velho. Não, não deixa a bomba com ele, não. Tem nada pra cá, velho. Ah, achei que tinha um me pego. Eu falei, caramba, ainda me pegaram ainda depois de tudo isso. Brincadeira. Vem, vem, vem. Tem nada aqui atrás? Então tá, né? Se não tem item, beleza. Oh, caraca, velho. Deixa eu pegar. Agora volta todo o jogo lá pro Emil, né? Imaginei isso. Calma aí, velho. Calma! Tinha um lugar que eu subia com o Emil, cara. E agora, pra saber onde que é? Ah. Acho que deve ser lá atrás, então, né? É, aqui mesmo. Não sei lá, que aquele cara lá, mano. Calma, cara. Tô chegando, velho. Não tem item. Achei que tinha um item. Aqui. Diagrama de projeto. Eu acho que é o projeto do Zeppelin, né? Eu acho que é do Zeppelin, daí é aquele que ele tá lá embaixo. Cara, tô chegando. Calma aí. Consegui todos os itens nessa fase. Legal. Tá, aqui pelo jeito eu tenho que pensar rápido. Oh, caramba, pera. Caramba, velho. O que eu preciso fazer, velho? Ah, porcaria. Porcaria, cara. Como é que eu vou pensar nisso depois, mano? Beleza, vamos lá. Agora aí vai. Caraca, velho. Tá. Vai. 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 Vai, garoto! Nice! Boa, garoto! Mané! Vem até os tempos! Agora a gente foi pego pelo outro lado? Ah, tá! Nossa, vai que louco esse jogo, velho! Nossa, que da hora, velho! Ah! Caraca, mano! Caraca, cadê o resto do povo? Caraca, cadê o cachorrinho morreu? Capítulo 3, Campos de Papoulas. Campos de Papoulas. Puta, o cara morreu, mano! Caraca, cadê o cachorrinho? Caraca, cadê o cachorrinho? Caraca, cadê o cachorrinho? O sol foi caído por um grande ano Karl tinha chegado a uma decisão Esta guerra nunca ia acabar Tínhamos que escapar Fica o meu abracinho Até mais Fui pessoal